Essa reunião, esse debate e a votação desse relatório não começou, presidente, no dia da sua eleição. Esse processo de impeachment começou no dia 26 de outubro de 2014, no dia em que a presidenta Dilma conquistou o apoio da maioria dos brasileiros para exercer o mandato de presidente da República. Isso aqui deve se recordar da expressão de espanto do candidato derrotado. Já avançada a apuração, ele não acreditava naquele resultado. Antes do impeachment, foi tentado o questionamento das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Um questionamento que caiu no ridículo pela força e consistência do sistema eleitoral do Brasil. Antes do impeachment, foi tentado a cassação da chapa vencedora no Tribunal Superior Eleitoral. Sem sinalização positiva daquela corte, sem andamento do processo, com aprovação das contas da presidenta, aqueles que pretendiam encurtar o caminho ao poder pelo tribunal ou pela desmoralização da eleição, encontraram um caminho que era o caminho do impeachment. Um pouco antes do impeachment, a oposição fez e faz uma luta cega no parlamento. Uma oposição sistemática ao Brasil. Um questionamento de todas as medidas aqui apresentadas pelo governo, independentemente do mérito e da relevância para enfrentar a crise econômica e criar melhores condições de vida para o povo brasileiro. Por isso, presidente, que eu considero que essa etapa é parte desse processo. E que, infelizmente, contou com, talvez, um dos maiores danos à democracia que vivemos no período recente. E, na minha opinião, eu acredito à oposição, à responsabilidade central desse dano, que é a difusão de uma cultura de ódio e intolerância política. Eu vivo na cidade de São Paulo. Na última Páscoa, a Catedral da Sé, que é a sede do arcebispo de São Paulo, assistiu a uma cena inacreditável. Dom Odílio Scherer, cardeal de São Paulo, foi atacada por uma mulher, que foi à igreja fazer uma manifestação. Acusar a CNBB de ser pró-governo. Acusar do Odílio de ser comunista. E, pasmem, colegas, atacou fisicamente um cardeal que celebrava uma missa de Páscoa. Poderia falar de inúmeros exemplos. Você circulou pela internet desenhos de crianças escrevendo Morte a Dilma. São cada vez mais frequentes a agressão a pessoas com uma camiseta vermelha. As cenas de vandalismos nas sedes de partidos, como o meu partido, são cada vez mais recorrentes. Essa semana em São Paulo, mais uma vez, fora comunistas, é o que picham na sede dos nossos partidos. E a intolerância tamanha que atingiu o ministro Teori. Familiares do ministro Teori sofreram vandalismo nas suas casas. Portanto, presidente, eu percebo que esse esforço, essa busca desesperada da oposição pelo poder, de qualquer jeito, a qualquer preço, produziu esse ambiente de ódio e de intolerância no Brasil. É como se o gênio do fascismo saísse da lâmpada. Talvez precisemos de gerações para devolvê-lo ao seu lugar. Como foi necessário gerações para lutar pela retomada da democracia no Brasil. Portanto, o debate que delimita fronteiras aqui, inclusive quanto ao voto no relatório, é uma defesa radical da democracia, de um lado, e de outro lado aqueles que fazem de tudo para chegar ao poder. Atropela tudo, todos, rasga a Constituição para alcançar o seu objetivo. Sou daqueles que defende que, diante de uma crise desse tamanho, seria importante um pacto nacional, um diálogo, a busca de uma saída democrática, não encurtar o caminho para o poder. Portanto, eu considero que é um momento de extrema gravidade da vida nacional, e nós temos muita responsabilidade para enfrentar esse momento. sobre o processo que nós vivemos. Eu me filio a tese apresentada pelo advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, sobre o início do processo, sobre o acolhimento da denúncia por parte do presidente Eduardo Cunha. É evidente que foi o primeiro ato de vingança de Eduardo Cunha, foi o acolhimento dessa denúncia feita aqui nessa casa. É evidente que foi uma cortina de fumaça que ele procurou construir para ocultar as dificuldades que ele próprio vive. Todos sabemos disso. Ele criou um problema maior do que os dele, pelo menos com aparência de maior do que os deles, para ocultar e tirar do foco as dificuldades que ele procura enfrentar. Respeito muito o deputado Jovai Arantes. Considero um amigo. Li com tristeza a assinatura do deputado Jovai Arantes nesse relatório. Até porque, ao lado da assinatura do deputado Jovai Arantes, eu percebi nitidamente as digitais de Eduardo Cunha nesse relatório. A comissão, presidente, a comissão, sob o trabalho da comissão, eu me inspiro no ministro Sepúlveda pertence, quando no julgamento do mandato de segurança 20.941, fora do papel da comissão e da casa. Nosso papel, segundo o ministro Sepúlveda, é análise preliminar para evitar justamente o prosseguimento de acusações abusivas, levianas, ineptas, formal ou substancialmente. O que se trata dessa denúncia é uma denúncia abusiva, leviana, inepta, formal e substancialmente. Quem assistiu o discurso da senhora que esteve aqui sustentando a tese de acusação, percebeu que não passou de proselitismo político. E, infelizmente, houve o acolhimento no relatório desse panfleto da oposição, que é o que é a peça acusatória da presidenta Dilma. Evidentemente que a comissão, é importante que ela não ultrapasse os limites do que foi definido na constituição da comissão, sob pena de ilegalidade, de praticar uma ilegalidade. Infelizmente, o relatório, quando aqui e acolá, faz emissões a outros temas que não o objeto da comissão, é claramente numa tentativa de desinformar a população brasileira, fazendo-a crer que a votação pelo impeachment é por aquelas razões e não pelas razões que, objetivamente, devem ser tratadas na comissão e no plenário dessa Casa. Assim como é evidente que não pode ultrapassar o período do presente mandato. Não faz sentido retroagir a outros mandatos presidenciais, ainda que exercido pelo mesmo mandatário. considero que esse relatório se converteu numa peça para uso de uma gigantesca máquina de propaganda, talvez das maiores máquinas de propaganda que o mundo já viu, produzida para destruir um partido, um governo e um campo político. Mas a Câmara dos Deputados não pode-se servir a esse interesse menor, partidista, de grupo. A Câmara dos Deputados tem que se colocar à altura do interesse nacional. Sobre o mérito, não há justa causa para o impedimento da Presidenta da República. Francamente, não há justa causa, deputado Jovoi Arantes, para o impedimento da Presidenta. Os decretos de crédito suplementar foram realizados pela Presidenta da República, cumprindo estritamente o que está definido na lei. A própria lei orçamentária de 2015 prevê circunstâncias, momentos, em que cabe ao Executivo exercer essa função, que, verdade, originalmente é do Poder Legislativo. O crédito orçamentário, a lei orçamentária, é uma função do Poder Legislativo. Mas, na medida em que ele delega, em alguma circunstância, esse exercício para o Poder Executivo, isso se dá, isso se deu historicamente no Brasil, isso se dá no Brasil de hoje. O artigo 4º da LOA estabelece quando é possível que isso aconteça. E a Presidenta, assim, fez, assim, cumpriu. A referência à meta fiscal, sim, há que se cumprir a meta fiscal. E o orçamento de 2015 se cumpriu a meta fiscal. A meta fiscal deve ser medida pelo exercício do ano orçamentário, que o concluiu em dezembro. Portanto, a aprovação do Congresso Nacional do PLN 5 ajustou a meta fiscal e permitiu o pleno cumprimento da lei por parte da Presidenta da República. É evidente que nós sabíamos que aquelas metas de receita, inclusive, tinham dificuldades de ser cumpridas ao longo de 2015. Por isso, o Brasil viveu um dos maiores contingenciamentos da história. Mais de 80 bilhões de reais foram contingenciados na busca de cumprir a meta fiscal. Por isso, chegou aqui em julho. Como disse no começo, a oposição faz uma luta cega pelo poder. E eu vivi na Comissão Mixta de Orçamento a obstrução permanente por conta da oposição, a obstrução irracional para que não votasse no PLN 5, com o objetivo de criar as condições de acusar a Presidenta de crime ou ferir a lei orçamentária. Mas nós aprovamos na Comissão, aprovamos no plenário e esvaziamos a intentona da oposição. Por isso, Presidente, no que diz respeito aos créditos suplementares, não há justa causa. Aliás, descumprir meta fiscal sequer seria motivo para crime de responsabilidade. Sobre operações de crédito, as chamadas pedaladas fiscais, Presidente, francamente, francamente, é risível, é risível a acusação da oposição. O que houve entre o governo e os bancos oficiais foi contrato de prestação de serviço. O povo brasileiro precisa saber que a Presidenta Dilma está sendo acusada por lutar para manter o Bolsa Família, para garantir o abono salarial, para efetivar o seguro-desemprego, para manter a minha casa e a minha vida. É esse o crime que está sendo imputado a Presidenta da República. É lutar para garantir os direitos do nosso povo. Essa que é a realidade. É risível o argumento de pedalada fiscal, operação de crédito e mais que isso. O parecer do TCU não vincula. O parecer do TCU não é decisivo. Aliás, lá para as tantas do relatório, o relator falou, se a Presidenta assina o decreto, não importa o que o técnico escreveu no parecer, porque é renunciável à sua competência. Só que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o TCU é auxiliar, o que vale é o voto no plenário do Congresso Nacional. Enquanto não houver voto, não vale essa posição preliminar e nitidamente política do TCU. Aliás, esse parecer do TCU não resistiu a um primeiro olhar do senador Assi Gorgus. A época relatou dessa matéria na Comissão Municipal de Orçamento, que desqualificou de pronto esse relatório. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de votar, mas esse ano as contas serão votadas e serão aprovadas. Portanto, Presidente, eu concluo falando sobre o chamado juízo político, que no relatório do deputado João Baiarantes, ele exauriu o que considerou os aspectos técnicos jurídicos e falou do juízo político. Eu assisti, durante os últimos dias, um grande esforço, um grande esforço de constranger os ministros da Corte Suprema do Brasil. Várias TVs perguntavam, mas, ministro, impeachment é golpe? Óbvia a resposta. Não, impeachment é um preceito constitucional. O impeachment é um remédio jurídico secular no direito constitucional brasileiro. Mas ninguém perguntava ao ministro do Supremo, ministro, impeachment sem fato jurídico é golpe? A resposta seguramente seria sim. E será sim, se perpetrar esse encaminhamento, essa violação ao direito brasileiro. Eu concluo, presidente, quando avaliei o juízo jurídico, como o relator colocou, que é da conveniência, da necessidade, da possibilidade, eu diria que não há juízo político, não há adequação política, porque votar impeachment da presidenta Dilma significa fraturar o Brasil, significa dividir o Brasil em dois. Não imaginem vocês, que vamos assistir, aplaudindo o bloco do golpe passar sob a nossa frente. Do lado da presidenta Dilma, tem trabalhadores organizados, tem povo organizado, tem partidos políticos organizados, que tem história, que vieram de longe, que tem coragem de enfrentar, já teve coragem de enfrentar momentos mais duros, mais adversos, e não vão se calar diante de rasgar a Constituição, diante de violar a democracia. arrancar a presidenta da República, da cadeira de presidente, a força, não tem outra palavra, é golpe. Por isso eu peço aos meus colegas que reflitamos sobre a construção de uma saída democrática, que combata a intolerância, que combata o ódio, que procure valorizar as pontes, valorizar o diálogo, pactuar saídas para a crise econômica e política que o Brasil vive, de modo que possamos, respeitando a regra do jogo, construir dias melhores para o Brasil. E que sigamos na luta política, sigamos na polêmica política, mas seguindo a regra do jogo. 2018, vem aí, meus amigos. Querem governar o Brasil? Inscrevam a chapa, disputem a eleição e ganhem o voto. Porque se vacilar, nós vamos para a quinta vitória em 2018. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.